1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 E o blog do Vitão está aqui hoje com João Roberto Basílio Basílio da Fiel Que fez o gol de 77, alguma coisa Mas a partir de amanhã no blog Vamos ter uma série especial sobre o 104 anos do Corinthians Hoje vamos falar um pouco de um amistoso Que vai ter sábado na Javari Você também mora na Moca Também jogou no Juventus Que é um evento bem eficiente que vai ter Em alusão ao aniversário De 458 anos na Moca Sábado na Javari vai ter o professor do Juventus Na Moca Convidar o pessoal que quiser levar um quilo de alimento Para ajudar as pessoas da Moca Bom, primeiro que para mim é um prazer É uma honra, principalmente Pelo aniversário da Moca Onde eu hoje estou morando Tenho muitos amigos Trabalhei diversas vezes Como treinador na equipe do Juventus E eu tenho um carinho muito grande Onde é meu reduto hoje Posso até falar assim Porque durante a semana Fim de semana Estou sempre lá no bar do Jiba Moca é Moca O resto é bairro, pessoal Não, é Moca é Moca O resto é bairro Mas vou fazer o que? Mas é gostoso É muito importante A gente ter esse relacionamento Com todas as pessoas Que nasceram na Moca Que é uma tradição Lá é o bairro mais valorizado De todos os estados Eu não nasci na Moca Mas joguei muito tempo no Juventus de criança Eu mando abraço para a família do seu Elidio Que continua tocando lá o bar Para a Cris do Juventus E sábado eu fico convidado Vou bater minha bola lá Vou participar dessa festa Parei de fumar faz quatro anos Mas o cigarro ainda está em nível Correr o que eu quero aguentar Então, pessoal Quem que puder ajudar ali Porque é uma instituição beneficente Trazer um quilo de alimento na Javari Sabadão agora A partir das dez da manhã Tem o jogo da Jujoba E às quatorze horas Tem Juventus contra a Moca Eu sou o Vitor Guedes E teu nome é Zelar E Zelar, claro Vem de ZL É tudo nosso É nós na web Vou fazer agora